Esse é o TG Beat, esse beat tá demais, tá demais, tá demais, tá demais Só matelão Falo que eu não vou mais, quando eu peço já tô lá Falo que eu não vou mais, quando eu peço já tô lá Basta a forma, Guarujá, Marese ou Mangaguá Gastei meu dinheiro todo, não sei mais como botar Basta a forma, Guarujá, Marese ou Mangaguá Gastei todo meu dinheiro, já não tem como botar Basta a forma, Guarujá, Marese ou Mangaguá Gastei todo meu dinheiro, já não tem como botar Basta a forma, Guarujá, Basta a forma, Guarujá Basta a forma, Guarujá, Basta a forma, Guarujá Basta a forma, Guarujá, Basta a forma, Guarujá Não sei mais como botar Afinal de ano, Revoa, Denha, Toma Afinal de ano, Revoa, Denha, Toma Falo que eu não vou mais, quando eu peço já tô lá Falou que eu não vou mais, quando o pessoal já tô lá Bataformo Guarujá, Mareziomangaguá Gastei meu dinheiro todo, não sei mais como voltar Bataformo Guarujá, Mareziomangaguá Gastei todo meu dinheiro, já não sei como voltar Bataformo Guarujá, Mareziomangaguá Gastei todo meu dinheiro, já não sei como voltar Bataformo Guarujá, Bataformo Guarujá Pocatu, 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 cocatu, 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 cocatu Raffino, 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 raffino Raffino, raffino, raffino Canal Funk Sou eu, porra! Ao trem! Embiga!